Subscribe, motherfucker! Peço desculpa se vos desiludi AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Agora vai começar a festa! MÁS A BATIRO! Agora... Desce... AAAAAAAA... Nada, nada, nada Não, não, não 5% Eu se caí Eu se caí É para feliz Só pode ir na recepção Então por causa disso Ah, para aí que está a bandida ali Saia já da moto imediatamente Então Então o que, o senhor está preso Estou preso Faça-me por favor acompanhar a minha frente Vai Está a falar para a gente autoritando Não está nada preso Estava a brincar É brincadeira de criança É brincadeira Gente Ainda bem que estás aqui Que eu estou mesmo aqui para aprender Agora tenho que estar todos os dias Todos os dias aqui Para aprender tudo Tudo que se faz Olha ele está aberto Está tudo aberto Está tudo aberto OHHHHH Encontramos o dinheiro da polícia HAHA HAHAHA Hahah Encontrámo-se o dinheiro da polícia 8ouve Encontrámo-se o dinheiro da policia Vai aqui na cabeça do... Olha, olha... Ah! Estamos trancados! Estamos trancados! Eu não acredito! Estamos trancados! Estamos trancados! Olha que tem uns buffes! Alô! Alô, menino! Como é que tá, irmão? Ih, já somos irmãos e tudo... Eu tô bem! Eu sei, tu tá bem! Tás lindo! Tás mais velho? Tô! Tás com o telemóvel na mão? Oh, pedacela! Oh! Eeeeh! Hehehe! Tava a brincar! Até lá! Ninguém viu! Só nós! Não interessa! Vá fora daqui! Aqui não pode estar! Quatro! Não posso! Por que você entrou? Até mas eu pensava que podia! Agora! Agora! O que a língua já é? Ah, claro! Ahm... Mas tá, meu puto! Tás bom, Gui! Seu calma, meu puto! Eu respeitei-me, seu chavado! Não vi que era o comissário! Não vi que era o comissário! Pareceu! He! He! Pareceu o Diogo, pá! Desculpa aí! Não interessa! Não interessa quem é! São agentes que não podem ser tratados por... Não, mas é forma de falar! O Diogo é meu amigo! Por isso é que eu pensava que era ele! É pá! Desculpa aí! Eu sou o comissário! Nem vi que... É fácilmente no sistema que ele diz lá se tá pago ou não! É pá! É que... Pra ser verdadeiro... É pá! É que eu tô com alguns multas pra pagar! E eu tô sem dinheiro! É sim! Desce! Desce! Não vai ver! Eu tô a ser sincero! Calma! Calma! Eu tô a ser sincero! Não precisa de ver nada! Eu tô a ser sincero! Não precisa ver! Pode confiar! Olha! Não, não! Não me leva preso! Não! Não! Não faz nada! Por favor! Por favor! Por favor! Não quer preso! Preso não! Preso não! Eu faço tudo! Preso é que não! Não! Eu posso ser preso! Pedro! É que é muito! É muito! É muito! É muito! É muito! Eu digo logo! Não precisa de ver! Olha! Tem que comprar um bolo! Então! Oh senhor! Não! Não vou lá! Não! Eu não! Não faz isso com a lembra! Por favor! Eu não quero ir preso! Tenho medo dos bandidos! É só ver isto aqui! Não! Não! É preciso! Não é preciso ver nada! Por favor! Oh senhor! A gente não quer... Lembra! É para que eu comecei a gostar de homem! Coisa inatural! Então é assim! Queres aceitar receitas! E eu disse! Aceito! Claro! Mas agora! Já não posso dizer que ele é... Aterrocelexual! Ele já não é aterro! Agora é gay! Eu não sei! Portanto! Não podemos chamar! Por isso? Exato! Começou a difamar Calemba! O que é que o senhor fez? Barreira! Se segura! AAAAAAAI! Ai, se legal! Eu devia comprar um! É legal! É legal! AAAAAAAA! AAAAAAAA! IA! Duplo mijo! Duplo mijo! Ah, po! Pensavam que não era capaz? Olha ali a portura! Olha a portura! Ah, para que essa merda! Oh, doutor, caralho! Ah, por que está brincando com quem? Salva logo o calido, caralho! Amigo, está a ficar fudido com essa merda, meu! Pega logo essa merda de instrumento! Lá, manda lá alguém, meu! Ah, boa menina! Amigo, está a ficar fudido com essa merda, caraca de merda! Ah, boa que está a pegar o amigo que está a flow! Para pegar ou senão o amigo está a dar um bofo em burroço, caraca de merda! Hum! Palito, calma, caralho! Isso faz mal! Olha, pera aí que agora eu vou falar com a menina, tá bom? Ah, menina! Deve ser a menina mais bonita que a gente está a ver nessa cidade! Com essa trancinha loura! Parece o Kalemba! Esse caralho é o destino! Dá um beijinho! É, fora só por causa de um beijinho ficas assim! Forra! É, pá, calma aí! É, só um beijinho também! Pronto, já vou embora também! O quê? Não, não quero confusão! Não quero confusão! Ah, você se quer dizer que vocês querem me matar, boy! Deixa você fugir daqui, boy! Só por causa de um beijinho! Bebe-se desculpa! Tu como barbeiro dá-lhe uma dica para deixar crescer o cabelo! Oh, proxy! Como é que eu vou ser gentil contigo? Não sejas burro, caralho! O que é que eu como barbeiro vou-te dar dicas para quê, mano? Queres deixar crescer o cabelo? Não cortas! É, pá, é tão simples quanto isso, boy! Queres o cabelo grande? Não cortas! Apesar de que você é mal para o meu negócio! Ai, o caralho! Eu estou fodido! Não, eu odeio burros, mano! Não sejas burro! O gajo na ADC é... Ai, eu estou trocado! Ai, proxy, proxy! Eu digo-te uma coisa! Dicas para deixar crescer o cabelo! Oh, menino! Amigo que está a falar com o Bo... Que acabou essa brincadeira! Tens de dizer uma última palavra para... Não é tão! Amigo que já sabe tudo! Já me contaram que foi você mesmo que traiu o nosso! Vá, acabou essa brincadeira de criança! Vá! Vira para a parede! É a sua última vez que vai viver! Beijinho no pescoço! Beijinho no pescoço! Ficou com medo? Ficou com medo! Acha que te vou matar, sem-be-se-lo? Vamos embora, caralho! Eu sei que boi é de confiança, caralho! Por aí! Tens um copo de água com açúcar, mano! Porque... Pá! Acho que estou me a sentir mal! Tens um copo de água com açúcar! Tens que ser mais coração frio! Olha aí a câmera! Acha que te ia matar a frente de câmera, ou quê? É para os apanhados, caralho! Falei com o senhor Bartolho para dar umas filmagens! Logo à noite já vou te dar a filmagem! Pronto, estávamos no meu esquadro! Até vais fazer assim! Vais contactar ele! Mas nunca digas que falas com calemba! Não quero que o meu nome ande na boca do povo, rapazinho! Caralho, papo! Estamos fodidos, caralho! Estamos fodidos, malta! Pode ser que os gás tenham esquecido! Ou uuua! Ah! Deine! Cosa falando! Vérnete do Anglo! Aqui, perre aí! Perre! Baby atheist no water! I don't want anything, Annie! Baby atheist no water! Baby provided! айтeles no water! Tala cada! Tala cdl! Tala bêbê! Vai com juste de tiers. Go do o bidô! Por wedding! Estas évergul! Olha, acho que já está limpo Olha, mas esta música Não faz isso, não faz isso Não faz isso, Eliseu Não faz isso, Eliseu O que estás a fazer? Calma, abaixa o arma O que estás a fazer? Calma, abaixa o arma